Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já viram aqui em cima é vídeo de comprinha e presentes do mês de fevereiro porque quem não sabe eu fiz aniversário dia 7 de fevereiro e aí eu aproveitei pra me dar algumas coisas e acabei ganhando algumas coisas. Então vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que eu ganhei, enfim, tá? Então, eu comprei e ganhei muito perfume, porque eu sou apaixonada por perfume, sou louca por perfume e eu acabei comprando uns pra mim que eu queria e outros que eu acabei aproveitando nas promoções básicas. De perfumes, eu ganhei, esse aqui eu vou mostrar que eu ganhei, esse aqui, que é o Capricho Glant do Boticário que o formato dele é de um salto, ó, parece um salto alto. Eu usei ele acho que umas duas vezes. ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E ele vem um CH, assim, de Capricho aqui, ó. Tá vendo? E ele é lindo, assim, a embalagem é preta, bem legal, dá Capricho. Muito bom. E ganhei esse aqui também, que é o Florata em Pétalas, Ceregir e Pétalas. Que é esse aqui, assim que vocês viram, dá pra ver que eu já usei bastante. Fiquei no Floral, ótimo pro verão, assim, pelo menos eu tenho gostado bastante de usar no verão, porque é muito calor, então não dá pra rolar muita coisa doce e tal. Vocês podem ver que ele já tá bem usadinho aqui, ó. Tá vendo? Eu guardo meus perfumes na caixinha, mas pra não demorar muito pro vídeo, eu acabei colocando todos aqui em cima, pra ficar mais dinâmico, né? E aí ganhei, esses basicamente foi o que eu comprei e ganhei. Aí eu vi umas promoções e aí, enfim, acabei ganhando outras e comprando. Eu vou mostrar, começar por dois, que são, três, que são da mesma, da mesma... Não seria fabricante, enfim, sei lá. Eu não vou me ater a cheiro, nem nada não, que depois eu faço outro vídeo sobre ele, vocês já viram aqui em cima. Eu comprei esse Purr aqui da Katy Perry, que ele tem uma coleirinha escrito Purr aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá escrito Purr aqui. Lindo, 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 lindo. E aqui embaixo vem escrito Katy Perry. E ele é lindo assim, ó, com gatinho. E o cheiro dele é maravilhoso. Eu tô até usando ele hoje. Só que o que eu tenho que falar das perguntas pelo Katy Perry é que a fixa não é das melhores. Mas é ótimo. Acho que não vou conseguir ver, mas eu já usei umas duas, três vezes já. Usei no dia do meu aniversário também. E ele é lindo. Lindo. Na Katy Perry também, eu comprei esse aqui, o Meow. Tem um M assim, lindo aqui. Gente, mas é tudo de mais lindo. Aí tem escrito Meow aqui embaixo. E ele é rosa. Ele é parecido com Purr, tá vendo? Só que esse é rosa, esse é roxo. E aí tem um M aqui, de Meow. Tem uma coleirinha. E esse aqui é doce, 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 doce. Caramelo, caramelo, caramelo. Muito doce. Então, não tem como usar agora, em verão. Não tem como, não tem como. Porque primeiro vai me enjoar, enfim. Tá? Da Katy Perry também, eu comprei esse aqui que é lançamento. Lançamento, que é lindo, lindo, lindo. Que é o Killer Queen. Que ele é assim, ó. Lindo, né? O ruim dele é que ele não fica em pé, né? Não tem nenhum suporte de ficar em pé. Aí, veja que tem aqui embaixo o Killer Queen. Não sei se a câmera vai focar. Aqui embaixo, assim, ó. Nessa coroazinha tem o Killer Queen. E aqui embaixo, Katy Perry. E aqui vem um brasão aqui, Katy Perry. Deixa eu tentar. Acho que o cadálogo da Luminas Edades tá vendo um vlog. Tá? E aqui vem o Killer Queen. E assim, a tampinha do perfume. A tampa do perfume é assim. E ele... Ai, divino. Divino, divino, divino. Quem conhece o Flower Bomb, ele é muito parecido com o Flower Bomb. Muita coisa. O Flower Bomb é um perfume da vida, né? Só quem não sabe. E ele, acabando um pouco mais barato. Já usei uma vez também. Ele é maravilhoso. Mas foi o que eu falei. A fixação desses perfumes da Katy Perry não é muito boa. E aí, voltando pro Boticário. Mas esse aí foi o que eu comprei que tava na promoção. E tal. Eu falei, ah, vou comprar o seu Boticário. Porque eu não tenho muito perfume da Boticário. E aí eu comprei esse Egeo aqui. É o Egeoma. Tá? O tradicional. E ele eu não usei também. Porque ele é bem... Bem forte. E agora no verão não dá. Aí eu... Esse aqui. Que eu comprei também. Que é o Linda Radiance. Vocês podem ver que eu já usei bastante. Porque esse aqui tá maravilhoso. Esse aqui eu usei ontem. E fixa muito bem em mim. Numa delícia. Esse aqui é o Linda Radiance. Que é o vermelho. Tá? O Boticário... Eu acho o Boticário caro por conta da... Essa da fixação. Não é tão boa. Dependendo do perfume da... É... Que lá é colônia, né? Então... Não é tão boa assim e tal. Mas eu aproveito a promoção. Falei, ah, vou me dar uns de presente. E aí vocês estão vendo, né? E eu já tinha ganho aqueles dois. É... Eu comprei esse aqui. Que é o Miria de Miriades. Sei lá como é que é pronunciar. Esse aqui eu também adoro. Mas esse aqui eu já comprei uma vez. E me desfiz dele. Voltei na Boticário. Tinha uma política de trocar. Enfim, eu acabei trocando ele. E aí eu peguei de novo na promoção. Vocês viram que eu já usei um pouquinho. E ele é ótimo. Maravilhoso. 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 Tá vendo? E peguei também... A Boticário foi o Passione. O Coffee Passione. Eu também já usei algumas vezes. Vocês podem ver que tá um pouco usadinho. Pra mim ele é o melhor da linha Coffee. Porque... Embora a fitação não seja tão maravilhosa. Mas enfim, tá calor. Não tem como ter parâmetros sobre isso. Ele... Pra mim ele é o melhor. Porque é um que não parece com Fantasy. Porque o outro Coffee tradicional eu não gosto. Porque eu acho muito forte esse café. E me enjoa. O Seduction. É o Seduction que é o rosa, né? Ele é o Fantasy puro. E o Fantasy eu já tive. E me enjoou. Me enjoa. O Fantasy eu durei 3 anos pra acabar o Fantasy. Então... Você imagina. Então esse aqui eu comprei. Porque eu achei muito diferente. Diferente dos demais. E aproveitei a promoção dele. E... Também... Comprei esse aqui. Mas esse aqui foi um blind. Comprado no escuro. Que eu ainda não sei se eu gosto. Ou se eu não gosto dele. Ele é bom. Mas ele tem um ar de green nele. Que me incomoda às vezes um pouco. Que é esse aqui. É o... Angel. E-DT. Esse aqui é o E-Toilette. Tá? Angel. E-Toilette. E ele é... Ele é bom assim. Mas ele não tem uma... Uma opinião ainda formada sobre ele não. Eu não... Não sei. Pra falar só. Olha. Eu amo o de... Tá? Eu não vou me ater muito. Pra o vídeo não ficar muito longo. E aí eu comprei esse aqui. Da linha... Também... É super estilo da Natura. Também tinha a promoção dele boazinha. Vocês podem ver que eu já usei. Eu adoro esse perfume. Adoro. Ele lembra muito o amor-amor. E eu adoro esse perfume. Adoro, adoro. Eu só não vou usar muito. Porque... Tá calor. E... Ele pode enjoar. Dependendo da temperatura. Se tiver muito calor, ele pode enjoar. E ele é uma delícia. Na Natura Faces, ó. Parece uma folhinha. Enfim. E vale... Assim... É um preço que... Sei lá. Pode valer a pena. Se fixar bem. Ele fixa legal na minha pele. Fixa legal. Esse aqui também fixa muito na minha pele. Cadê? O linda radiança que eu falei. O... O rock. O rock. Ah, é. Falta esse aqui. Da... Da Boticário também. Foi esse aqui. Rock. Capucho rock. Porque ele foi muito parado. Ele foi 20 reais. Ele disse... 27 reais. E ele tem 50ml. E eu adoro o cheiro dele. Adoro. Porque ele me lembra muito, muito, muito... O Black XS. E eu sou apaixonada pelo Black XS. É o meu perfume. É um dos perfumes que eu tenho que ter sempre. E o meu tá chegando. Que eu não aguentei. Aí eu troquei com uma menina. E eu troquei um perfume que eu não tava usando com uma menina. E eu adoro o Black XS. Ele me lembra muito o Black XS. Quando eu comprei. Eu falei... Meu Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tem até uma caveirinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver uma caveirinha aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Bem, de perfume foi esse. Chega de perfume, né? Chega, meu bem. Chega, porque a louca do perfume abaixou em mim. E o marido fala demais. Só acho que eu ganhei também de presente, né? Só acho que era meu aniversário e eu ganhei de presente. E vamos lá. E comprei outras coisas também, né? Durante o decorrer do mês. Né? Desse mês de verdadeiro. E aí eu comprei algumas roupinhas. Comprei umas roupinhas. E comprei na da Fit. Uns três vestidos, dentre eles um que eu vou usar no aniversário da minha filha. Um deles é esse aqui que eu já usei. Eu tenho até foto dele. Ele é assim, ó. Ele vai cinturando. Fica na metade da perna. Sabe? Ele é gantérrimo, ele é gantérrimo no bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor. Opa. Deixa eu ver. Aqui ele é assim, ó. Ele fica assim, fechadinho. Deixa eu fechar pra vocês ver. Ele é fechadinho nas costas, né? Tem seu celuzinho. E ele vai... Modelando o corpo. Tá vendo? Comprei esse na da Fit. Que é da linha Peak Collection. E eu adorei o tecido, assim. Ele não é tão fino também. Mas também não esquenta tanto. Gostei bastante. E aí comprei mais dois vestidos. Mas a da Fit também. Porque esse aqui é um pouco mais sexy. Um pouco mais básico. Eu não tinha um vestidinho pretinho básico. Mas assim, pra sair. Tipo o meu marido. Tem um detalhezinho aqui. Meio veludo, assim. Com umas... Umas taxinhas, né? Colado só. E aí ele, assim, é um vestido preto básico. Só que aqui nas costas ele tem um decote. Tá vendo? Ainda não usei esse vestido. Ele foi pra costureira pra dar uma cinturada nele. Porque ele... Ele ficou bom, mas na barriga, sabe? Parecia que o defunto era maior. Então eu falei, vou dar uma cinturada nele. E aí é da mesma marca. Comprei na da Fit também. Pretinho básico. Tem muita coisa. E aí quando começar a esfriar, eu tenho uns... Uns blazers coloridos, né? E aí fica muito legal você botar com um blazer colorido. Um vestidinho preto. A gente tem que ter um vestidinho preto básico. A gafa. E esse aqui, não menos importante, foi o outro vestido que eu comprei também, né? Da Fit. Ele tá com etiqueta ainda. Tá com... Pois ainda porque eu não usei. Aqueles do esse e o preto eu não usei ainda. E ele é assim. É de oncinha. E eu vou usar domingo que vem. Que é a festinha da minha filha. É de aniversário. E aí ele é assim. Tempo social, assim, sabe? Não tem nada demais, nada. E ele fica uma graça no corpo. Ele é compridinho, assim. Tá compridinho. Deixa eu dar uma mostrar pra vocês, ó. Tá compridinho. Vai ficar até a metade da perna. E aí eu comprei essas três roupas. E aí eu fui passando pela Chifon, no centro da minha cidade. Eu resolvi entrar. E a Chifon é uma loja não muito barata, né? Dependendo da roupa, dependendo da época que você for. Não é que não seja barata, mas ela, assim... É certo em promoção você não consegue achar nada, sei lá. Barato. E aí eu fui na Chifon e aí eu experimentei. Entrei lá e tinha roupa de R$19,90. E eu falei assim, não, peraí. Aí eu experimentei uma saia e a saia não ficou tão legal. E resolvi experimentar uma calça que tava R$19,90. E era uma calça estampada. E eu tava doida por uma calça estampada. E ela é ótima, porque ela é tipo pantalona, sabe? Que é P. Tamanho P. Assim, eu visto P. P. E ela é pantalona, assim, sabe? Descendo molinho. Ai, maravilhosa. Só que eu ainda não usei. Por não ter oportunidade, por tá calor, enfim. Tá, e vem, tem dois bolsinhos aqui, ó. O tecido dela é bem molinho, tá vendo? E ela fica meio alta. Ficou um espetáculo. R$20,00. Ela tá toda uma calça estampada. E ela é bem assim, sabe? Tem estampas de floral, assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Estampa floral, assim. Foi R$20,00. Tinha saia, tinha blusa, tinha vestido por R$19,90. Só que eu só me interessei pela calça, até porque era uma coisa que eu queria. E eu tô numa coisa de só comprar o que eu puder comprar, por exemplo, a vista. Por exemplo, não tem dinheiro, mas eu vou comprar a vista e eu vou comprar a vista, entendeu? Eu tô evitando cartão de crédito porque é uma furada. É uma furada o cartão de crédito. Então eu tô nesse projeto de não gastar o cartão de crédito. E aí eu vou comprar somente o que eu posso comprar. E aí eu tô conseguindo vencer esse mês, não tô gastando e tal, enfim. Eu fiz certo por esses presentes. Eu me dei um tempo, apesar que esses presentes foram em janeiro, né? E janeiro, fevereiro, enfim. Foram antes do meu aniversário. Tanto que todos chegaram antes do meu aniversário. E comprei essa calça. Foi depois do meu aniversário, mas foi o que eu falei. Foi na vibe de só comprar o que o meu dinheiro puder pagar. Somente a vista. E eu comprei essa calça porque eu tava querendo. Tava R$20,00. Eu falei, ah, vou comprar. Eu fiz duas comprinhas de farmácia. Comprei dois esmaltezinhos, que eu tô fazendo a unha em casa. Não sei se eu vou contar que minha unha tá feitinha. Só tá com base. Porque eu saí correndo hoje. Eu fui pra um chá de bebê. E eu saí correndo, correndo, correndo. Não deu tempo de pintar a unha. E eu comprei esse aqui, ó. O Elite pelo pelo lado. Que é um azul. Assim. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Talvez aí não fique tão bonito por conta da iluminação. Mas ele é muito bonito. E é totalmente sem tuloleno, formaldeído, DPD. Tudo que eu posso usar. Nem comprei óleo secante porque eu tava precisando de óleo secante. E eu gosto de óleo secante. Gosto bastante de óleo secante. Mas eu não acho óleo secante. Não achava óleo secante que eu pudesse usar. E eu acabei de comprar nesse na Durana. Que eu acho que não funciona bem. Gente, eu não testei. E aí comprei outra coisinha. Que foi essa coloração em creme aqui. Que é a óleo da Garnier. Todo mundo já deve ter ouvido propaganda e tal. Comprei o caixão escuro. E é sem amônia. E eu faço relaxamento. Então eu vou fazer um teste com ela. Tá bem baratinho. Com a minha irmã. Já comprei. Onde é americano. E aí eu falei. Não, vou fazer um teste. E aí eu vou. E aí ele fala aqui. 60% de óleos. Máxima performance de cor. 100% de cobertura. Fios brancos. Melhora visivelmente a qualidade dos cabelos. Ótimo conforto ao couro cabeludo. Não sei. Porque ele tá fechadinho. Vamos ver. Eu não pintei o cabelo. Meu cabelo está claro. E vamos ver que ele tá com os pedaços meio claro. Bem vermelho. É porque não dá pra ver. Por causa da claridade. Cada um dos dois. Ele vem com a bisnaguenha de creme colorante. Um creme revelador. Que é até bonitinho. Ótimo. A bisnaguenha. E vem um sachezinho. Com tratamento de vida intenso. E o... E o... A partezinha dessa bisnaguenha aqui. Último. Não menos importante. Eu ganhei um batom bafo da minha cunhada. Que é esse que eu tô usando. Que é o batom da... Da... Contém um grama. Que é um batom mate. Da Contém um grama. Alta cobertura. Efeito mate. Hidratação. Incrível que eu pareça esse batom mesmo sendo mate. E dá uma hidratação incrível. Nos lábios. Ele é fosco assim. Ó. É lindo. 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 A cor é Holiday Mate. A câmera não vai focar. E ele é assim. Um rosa meio queimado. Um meio... Basicão só. E ele é lindo. Hidrata muito bem. A gente tá postando muito, muito, muito. Embora seja um batom mate. E ele é assim. Tudo lindo. Que minha cunhada me deu. Tá. Os presentinhos foram minha mãe e minha irmã. Os outros perfumes. Que eu ganhei. E meu marido me deu... É... Vocês sabem, né? Que eu ganhei do meu marido. Meu marido me deu um computador. E é o computador que eu vou... Estou dando vídeo pra vocês. Que eu tô conseguindo voltar a postar vídeo decentemente. Agradeçam ao meu marido, por favor. É... Agradeçam ao meu marido que ele me deu esse presente. É... E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas e presentinhos do mês de fevereiro. Os presentinhos de aniversário. E... É isso. Beijos. Até a próxima.